Seguindo aqui em cima do fato, o novo viaduto que foi inaugurado na última sexta-feira. Você liga aqui, fala comigo e concorre a um aparelho MP4 Player, o sorteio do programa de hoje. Você participando do programa, um aparelho novinho pra você. Já passou lá pelo viaduto? O que você achou do novo viaduto? Quem tá no telefone é? Alô? Alô. Oi, quem fala? É a Rosa. Como? Rosa. Ô Rosa, tudo bem? Você fala de onde, Rosa? Da Boa Vista. Da Boa Vista. Muito obrigado pela sua ligação aí da Boa Vista. A todos do bairro da Boa Vista, obrigado pela audiência. Ô Rosa, você já deu uma passadinha pelo viaduto lá ou só viu pela televisão? Não, eu já passei por lá. O que você achou do novo viaduto? Qual é a sua avaliação? Eu achei perfeito. Tá legal? Legal. Só faltou uma coisa. Ah. A linha de pedestres. A passarela, né? Pros pedestres. Olha, no meio da obra eu estive lá com o secretário de obras, o então secretário Celso Gonçalves, e ele me explicou o seguinte, por ser um viaduto de fluxo rápido, que não haveria por que ter a passarela de pedestres, né? Que a travessia dos pedestres, inclusive, seria uma travessia mais rápida, sendo feita por baixo. Porque para o pedestre atravessar por cima, ele teria que entrar, né? Quer dizer, iniciar a travessia desse lado para sair do outro lado lá em cima. E fazendo a travessia por baixo, nas faixas de pedestres, na parte de baixo, seria mais rápido, né? Que nem todo viaduto tem a passagem para o pedestre, né? Por ser este um viaduto de tráfego intenso, que por esse motivo não teria a passarela de pedestre. Essa foi a explicação que o secretário nos passou na época em que o viaduto estava sendo construído. Mas, de maneira geral, faltando ainda alguns ajustes, né, Rosa, de questão paisagística, aí uma coisinha ou outra para acertar, acho que o viaduto vai ajudar bastante no trânsito da cidade, né? Ah, com certeza. Mas, assim, que o secretário de transporte, que ele faça uma passarela que não seja tão longa, né? Que o pessoal chega cansado de tanto vira e desvira, porque são muito longas e não tem condições de usar a passarela. Mais curta, né? É, mais curta, né? Porque tem a passarela aqui da Boa Vista, que vai para o centro, perto do viaduto Laranjeira. Então, ali o pessoal nem usa, tanto que é perigoso aquele viaduto ali, aquela passarela, né? Então, é tudo isso daí. E que não esqueça que no próximo projeto eles esqueçam desse detalhe. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Está participando aí do nosso sorteio. Nós estamos repercutindo com a população a inauguração do novo viaduto de Limeira, o viaduto Paulo da Andréia, né? Quero saber se você já passou por lá. A inauguração foi na sexta-feira, né, por ser um feriado, né? Talvez muitas pessoas não passaram lá no final de semana e nesta segunda-feira, né, no deslocamento pela cidade, pela primeira vez se depararam com o viaduto. E por isso que eu estou abrindo o telefone e fazendo a pergunta para você. 3404 4010, eu quero saber a sua opinião. Vamos ver a sequência da reportagem, a inauguração do novo viaduto de Limeira. Acompanhe comigo em cima do fato. Veio aqui hoje, acordou cedinho para acompanhar a abertura? Só para olhar o viaduto novo aqui. O que o senhor achou? Muito bom, é uma obra muito boa, viu? Muito satisfatória mesmo para a cidade, para tudo, né? Estava aguardando com ansiedade essa abertura aqui, viu? Isso aqui vai ser ótimo. O senhor é motorista? Sim. Acho que vai ajudar bastante aqui? O trânsito era complicado antigamente? Sim, era, sim, era. Vamos esperar que façam outros viadutos também, né, e melhorem muito mais. Limeira precisa disso, né? Precisava isso aqui, não precisava. Foi feito na hora certa. Vai ajudar bastante? Demais, né? Aqui era complicado, muito. O senhor diz que mora aqui perto, o senhor acompanhava, então, aí os problemas diariamente? Todo dia, a gente ia atravessar aqui e não conseguia. Eu achei que foi uma grande coisa. Só que precisa mais, né? Precisa mais uma ponte aí. E só ia a pé, que jeito passa aqui? Agora tem que esperar, né? Disseram que vão fazer aí uma área para os pedestres. O que o senhor acha? Tem que fazer logo? Tem que fazer urgente, né? Que passa muita gente a pé aqui. Tem que trabalhar por aí. Mas tá muito bom. Eu achei uma boa ideia, porque isso daqui a gente descia de carro e ficava muito tempo parado aqui. Então, com essa inauguração aí vai valer ouro aqui para a cidade de Limeira. Tanto aqui como o outro. Se fizer o outro do lado aqui da Barroca Funda, vai ser muito bom. O que eu achei, sabe o que é? Porque nós não podemos passar lá, o pedestre não pode passar. Só passa o carro. E a bicicleta também não pode. Não tem passarela, não tem nada. Perigoso, né, ainda arriscar. O projeto foi muito mais feito. Eu já vou falar direto. Foi mais feito. Quem projetou, projetou mal. Porque devia ter saída para todo lado. Não tem. Tem só esse caminho reto. Nós gostamos de andar no caminho reto. Mas não desse jeito. Ficou muito mais feito. Precisa ter um local para os pedestres passarem. O dinheiro que empregou aí, gastou muito dinheiro. Para fazer uma coisa dessa, foi mal feita. Eu devia fazer uma coisa melhor para poder ter espaço. Nós ficamos presos. Nós temos que andar só na linha reta. Nós temos que entrar aqui. Nós temos um mercado ali do lado para fazer. Nós temos que pegar essa pista de baixo aqui. Tem que ir lá em cima se quiser. Se não quiser passar aqui, tem que ir lá. E precisa tomar cuidado. Nós pedrestes e mesmo os motoristas que andam de carro. Para que não haja acidente. Porque vem um daqui e o outro quer entrar direto ali. Isso aqui vai vir uma pista de corrida. Tem que haver realmente um controle ali, principalmente de velocidade, para que as pessoas não abusem. E nós não queremos registrar acidentes nesse viaduto. Não queremos registrar o primeiro acidente desse viaduto aí. Quem é que está no telefone? Alô? Oi. Oi, quem fala? Helena. Oi, Helena. Fala de onde? Residencial Alto da Graminha. Da Graminha. Muito obrigado a todos aí do bairro da Graminha. Helena, já passou pelo viaduto? Não. Não? Está vendo pela televisão? O que você achou da inauguração do viaduto aí? Que inclusive vai beneficiar também os moradores do bairro da Graminha, né? É pelo acesso através do viaduto aí. O que você tem a dizer? Ah, Gardinari, eu acho que está muito mal feito por causa dos pedestres, né? É. Mas fica mais prático o pedestre atravessar por baixo. Ah, mas e os carros, né? Os carros não respeitam os pedestres. Não, mas veja bem, nós estamos falando da extensão, né? Se o pedestre fosse atravessar pela extensão do viaduto, andaria muito mais do que se andasse por baixo. Ah, mas e as pessoas de idade? Ah. Eles não andam depressa, os carros não respeitam. Então, mas você não acha que é pior ter que andar toda a extensão do viaduto? Eu acho que não. Está muito longo o viaduto, então tem que fazer uma passarela para o pedestre. Não, não, eu acho que é o que o senhorzinho acabou de falar ali. Faz as coisas, faz tudo para a metade. Aqui em Limeira tudo é para a metade. Você acha que tem que andar a extensão, por exemplo, pessoa de idade, anda o viaduto inteiro, não tem problema? Ah, se tiver uma passarela, ele vai fazer uma caminhada. É? Ah, então tá bom. Justamente não foi colocado dessa forma porque o pedestre teria que andar muito mais, né? No viaduto inteiro, né? Mas embaixo com os carros não respeitam, os caminhões grandes passam e muito caminhão passa aí. Ah, bom, mas aí tem que ter uma orientação no trânsito, né? Um semáforo, uma faixa de pedestre, os agentes de trânsito, né? Não, porque eu passo aí, porque eu moro aqui, aqui onde eu moro, eu passo direto ali. Carro nenhum respeita, moto, caminhão, aí passa muito caminhão grande, como qualquer pessoa de idade anda depressa para passar. É, aí a importância... Eu acho que deveria ter feito uma passarela para pedestre, porque muitas mulheres trabalham aqui nos condomínios e depende disso aí. Entendi, muita gente passa por lá, né? Muita, muita. De manhã cedo, é muitas pessoas que trabalham aqui nos condomínios e passam, porque eu passo aí direto. E ninguém respeita. Eu não vejo ninguém respeitar aqui em Limeira, ninguém respeita. Tá bom, obrigado. Eu acho que foi muito mal feito. Eu acho que deveria planejar melhor as coisas aqui em Limeira. Pela sua opinião, tá concorrendo ao prêmio de hoje aí, que é um aparelho MP4 Play, que nós vamos sortear no final do programa de hoje. Um aparelho que toca áudio e vídeo. Dá para você colocar imagens, clipes também e dá para colocar áudio. Músicas, músicas e vídeos. É só ligar no 3404 4010.